Quem pensa que as festas acabaram em Balneário Camburu está enganado. Passados as comemorações de fim de ano, agora a cidade começa a se preparar para o carnaval, que deve agitar a Barra Norte. O município vai investir forte, vai investir em cinco grandes shows nacionais na Barra Norte, como tem feito a todo ano. Mas além dos shows nacionais, na segunda-feira de carnaval, a Escola de Samba Maravilhas do Atlântico vai desfilar na Praça Almirante da Mandaré, aqui em Balneário Camburu. O Samba Enredo da Escola fala sobre as cores do município. Só para essa festa já são esperadas mais de 680 pessoas. A Escola de Samba vem trazendo esse ano o Samba Enredo Maravilhas do Atlântico, um coração azul e branco, que são as cores oficiais da escola. Nós queremos marcar bem a cor azul e branco como uma cor que vai ficar lembrada na comunidade. Então esse é o tema da escola esse ano. No dia 11 de fevereiro vão ser escolhidos o Rei Momo e a Rainha do Carnaval de Balneário Camburu. A eleição também será na Praça Almirante da Mandaré. Na Atlântica, em torno da Praça Almirante da Mandaré, nesse período, no período de carnaval, vão ter apresentações de bloco. A própria Escola de Samba, que está ressurgindo, o Samba está ressurgindo em Balneário Camburu, com muita dificuldade, com muito esforço, mas está ressurgindo a comunidade de Tassi. Então vai ter também um carnaval da comunidade. Se você está interessado em desfilar com a Escola de Samba, é só entrar em contato com a Secretaria de Turismo do município, através do telefone 3367-8122. Aí basta colocar a fantasia e brincar durante o carnaval.